Sejam todos bem-vindos! Levante a mão, levante a mão, Joga a mão pro céu e diz, Pai safadão! Levante a mão, levante a mão, Levante a mão, levante a mão, Joga a mão, levante a mão, Ele tem a mão, Ele toma, O que é isso? O que é isso? O que é isso?